Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 151 da prova do Enem 2016, a primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno rosa. Pessoal, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Kawane Uchoa, que escreveu um comentário aí em algum vídeo do meu canal pedindo essa questão. É uma questão bem legalzinha, eu vou fazer com vocês passo a passo para chegar na resposta. Então presta atenção até o final que vai valer a pena galera, que é uma questãozinha que tem uns meandres aqui para a gente fazer. Beleza? Então dá o like aí embaixo e assiste aqui até o final. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de um certo evento, ela comprou quatro caixas de picolés. Então vamos lá, vamos começar a fazer a nossa resolução colocando as informações até esse momento. Nós temos quatro caixas de picolés, mas olha só, é dito que a caixa tem 20 picolés. Galera, se são quatro caixas com 20 picolés, basta multiplicar 4 por 20 que a gente encontra o total de picolés que essa pessoa comprou. E 4 vezes 20 vai dar 80. Então já sabemos que no segundo dia do evento nós temos 80 picolés. E quanto que a gente pagou para comprar esses 80 picolés? Está dito aqui, pagando R$16 a caixa. Então olha só, se é R$16 a caixa, nós compramos quatro caixas, então o nosso custo foi 4 vezes R$16. 4 vezes R$16 vai dar R$64. Galera, R$64 foi o nosso custo por ter comprado esses 80 picolés. A gente não vai comer os 80 picolés, a gente vai vender ele. Então o nosso custo foi R$64. Eu chamo atenção que eu sei que teve gente que esqueceu essa informação aqui, a caixa. Teve gente que tentou calcular como sendo R$16 o preço pago pelas quatro caixas. Pagou no total R$16, mas não, é R$16 cada caixa, então o custo é R$64. Beleza, ele vai revendê-los no evento. Então no dia anterior, aqui é o segundo dia, então agora a gente vai começar a falar do primeiro dia, por isso que eu deixei o espaço aqui em cima. Então no primeiro dia, essa pessoa havia comprado a mesma quantidade de picolés, então para por aqui e já vamos colocar a informação, a mesma quantidade é 80 picolés. Pagando a mesma quantia, então vamos parar por aqui, o custo no primeiro dia dos 80 picolés foi os mesmos R$64. E obtendo um lucro de R$40, que foi obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés com a venda de todos os picolés. Vendeu os 80 picolés e obteve um lucro de R$40. Galera, por que o enunciado colocou esse parênteses aqui? Obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o valor de compra. Por que senão alguém poderia pensar, ah, esse lucro aqui é excluindo os impostos também. O cara pagou o imposto, então no final o lucro ficou R$40. Então a questão está dizendo aqui que a pessoa que vendeu os picolés não está considerando ainda o pagamento de impostos. R$40 não considera imposto, beleza? Então a gente tem o custo aqui e o lucro aqui. Vamos lá, ó. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Então vamos parar por aqui e já vamos colocar, então, né? A pessoa está querendo um lucro, vou botar aqui, ó, lucro pretendido. O lucro pretendido no segundo dia vai ser o lucro do primeiro dia, que foi R$40,00, aumentado em 20%. Como é que a gente aumenta um valor? Eu tenho esse valor aqui que eu quero aumentar 20%. Sempre que eu quiser fazer um aumento percentual, eu pego o valor que eu quero aumentar e multiplico por 1 mais o percentual que eu quero aumentar. No caso aqui é 20%, então é 1 mais 20%. Só que 20% é 20 sobre 100, que é 0,20 ou 0,2. Então essa multiplicação aqui representa o aumento de 20%. Coloquei aqui para quem for tirar o print no final da resolução. Então vamos lá, ó, vamos efetuar esse cálculo aqui, vamos ver quanto é que dá. 1 mais 0,2 vai dar 1,2. Então eu tenho 40 vezes 1,2. Galera, como é que eu faço essa conta de cabeça? Pessoal, é muito importante a gente ter essas pequenas manhas de multiplicação de cabeça. Porque isso aqui, se parar para fazer a continha ali do lado, vai dar tempo. Isso aqui dá para fazer de cabeça. Olha só como é que a gente faz, ó. Esse 40 aqui não é a mesma coisa que 4 vezes 10. E o 1,2 não é a mesma coisa que 12 sobre 10? Então nós temos um vezes 10 aqui e nós temos um sobre 10 aqui. Então 10 sobre 10 a gente pode cortar. Mas como é que a gente coloca aqui, né, para representar que nós estamos cortando um vezes 10 com um sobre 10? Faço assim, ó. Esse 0 representa o vezes 10. Então cortei ele. E essa vírgula está representando o sobre 10. Então eu corto ela. Então no final eu tenho que fazer a conta. 4 vezes 12. Que essa conta a gente tem que saber fazer de cabeça. Sempre que eu tenho um número, no caso aqui é 12, e eu quero multiplicar por 4, tem que sair de cabeça, galera. Se vocês ainda não conseguem fazer uma multiplicação por 4 de cabeça, é bom parar um pouquinho e tentar treinar. E como é que a gente faz a multiplicação por 4 de cabeça? Basta a gente multiplicar por 2, duas vezes. Então para treinar, tu treina a multiplicação por 2. Inventa um monte de numerozinhos aí, coloca vezes 2, tenta fazer de cabeça e depois faz na calculadora para ver se acertou. Então vamos lá, vamos fazer, ó. 12 vezes 4. Eu pego 12 e dobro a primeira vez. Dá 24. Agora eu pego 24 e dobro de novo. Dá 48. Dobrei duas vezes? Então eu multipliquei por 4. Aqui vai dar 48. Então isso aqui representa o lucro pretendido no segundo dia, que vai ser 20% maior do que no primeiro dia. Só o lucro. Beleza, galera? Isso aqui é outra informação importante, ó. Aqui tá dito que o lucro foi maior. Olha só, se o custo foi 64 e o lucro foi 40, quanto que esse cara vendeu os 80 picolés? A venda foi o preço de custo mais o valor do lucro. A gente sabe disso, ó. A venda é igual ao custo, quanto a gente gastou, mais o lucro que a gente tá lucrando. Então a venda vai ser esses dois somados aqui. Vai dar 104. Teve gente que quis pegar esse 104 e aumentar 20%. Mas não, galera. Olha aqui, ó. Tá bem claro aqui que é o lucro que tem que aumentar 20%. Então só esse valorzinho de 40 aqui. Vamos continuar, então, ó. Pra atingir o seu objetivo e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser quanto? Então vamos lá, ó. Vamos calcular o valor de venda no segundo dia. Esse valor de venda do primeiro dia não serve pra nada na questão. Eu só coloquei aqui pra gente introduzir a fórmula da venda, né? Então o valor de venda vai ser o custo do segundo dia é R$64,00 mais o lucro que a gente pretende, né? Que é R$48,00. Então somando esses dois valores, ó. Esse R$60,00 mais esse R$40,00 vai dar R$100,00. O R$8,00 mais R$4,00 vai dar R$12,00. Então aqui vai dar R$112,00. Esse é o valor de venda que nós temos que ter com os R$80,00 picolés. Como todos eles serão vendidos pelo mesmo preço, quanto que a gente vai vender cada um deles? Basta a gente pegar o R$112,00 e dividir por R$80,00. Esse vai ser o valor de venda unitário de cada picolé. Se você aí não consegue ver que basta dividir o R$112,00 por R$80,00, que é a quantidade de picolés, a gente pode fazer uma regra de três. Faz assim, ó. Eu tenho que obter R$112,00 com R$80,00 picolés. Então qual o valor de um picolé? É, faz a regra de três, simples e direta, vai chegar nessa mesma divisão. Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz essa divisão aqui de cabeça? Galera, a gente vai simplificando até chegar no resultado. Olha só, eu vou começar simplificando por 2. Em cima e embaixo. R$112,00 dividido por 2. Galera, vai ser metade de 100 e a metade de 12. Metade de 100 é 50, metade de 12 é 6. Então aqui vai dar 56. E metade de 80 é 40. Dá pra dividir por 2 de novo. Já que nós temos um número par em cima e embaixo, né? Dá pra dividir por 2. Vamos lá, ó. Metade de 56 é metade de 50, que é 25, mais a metade de 6, que é 3. 25 mais 3 vai dar 28. 40 por 2 vai dar 20. Dá pra fazer mais uma vez aqui, ó, que vai facilitar a nossa vida agora. 28 dividido por 2 vai dar 14. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Pronto, né? Agora é fácil. 14 dividido por 10, a vírgula anda uma casa pra esquerda, vai dar 1,4. Ou 1,40, né? Já que a gente tá falando de valor, é bom a gente colocar a segunda casa aqui. E o gabarito, então, é letra Charlie. Beleza, galera, então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.